Eu estou bem no centro da cidade de Caipé. É uma cidade pacata, simples. A gente respira esse ar puro que Belo Horizonte não tem mais. Até passando o ônibus ali. Belo Horizonte, Caipé. E o centro aqui de Caipé, é típico de uma cidade. Olha o cachorrinho aí. Tá bom, cachorrinho? É o seguinte. O centro de Caipé, as pessoas que moram aqui, acham tudo em dois ou três quarteirões. Vou mostrar aqui. Ali, por exemplo. Ali é o Correio. E a cidade, ela é uma cidade histórica. O Correio tá ali. O cartório está ali. Tá aqui do lado, né? O cachorrinho tá subindo bem na rua. Ao imortal João Pinheiro da Silva, estadista de escola e patriota, esclarecido a homenagem do povo de Caipé. Onde é 14 de 1862, era José Magalhães Pinto, que era o governador na época e o presidente da república. Era João Goulart. Inauguraram aqui. Grupo escolar João Pinheiro. O grupo fica aqui. A sorveteria é aqui. Como é que chama o sorveteiro aqui? O Coimbra. Coimbra. Coimbrinha. Quem morrer? E aqui? Em 2014, Caipé, vai fazer 300 anos. Vereador Castro da Brasil. É. Muito bom. Olha só, a cidade interior tem coreto. E aqui você pode ver que tem lixeira, que não justifica a pessoa jogar lixo. Não justifica. Ali é o ponto do artesanato, ponto do artesão. A prefeitura é aqui e tudo no mesmo lugar. Olha o coreto. Coreto João Batista Rosa. Prefeitura. A igreja. A igreja da cidade. Ali, é a Secretaria de Estado da Fazenda. E Belo Horizonte são vários pontos. Aqui não. E é uma só. Na travessa da matriz. Olha a casa. Está vendo ali? Polícia Militar. Na cidade. Está vendo ali? Polícia Militar. Na cidade. Polícia Militar. Muito bom não é? Sim. Visitando essa cidade. Ah! E por falar nisso, ali em cima. É a mais paciente ali, é a Serra da Piedade. Fico aqui mostrando a cidade do centro de Caeté. Onde a maioria dos, tipo a prefeitura, corte bombeiro, tudo é aqui nesta região, nesta praça. É uma curiosidade. Uma carta que é bom de visitar, muito perto de Belo Horizonte.